Música Coloque a mão no chão, jogando a bunda pro alto Coloque a mão no chão, jogando a bunda pro alto E joga a bunda pro alto, e joga a bunda pro alto E joga a bunda pro alto, tomando o palha de ação Joga a bunda pro alto, e joga a bunda pro alto E joga a bunda pro alto, tomando o palha de ação Música E joga a bunda pro alto E joga a bunda pro alto E joga a bunda pro alto Devagar, devagar e não vai descendo até o chão Vai descendo, vai descendo, vai, 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 vai Coloca a mão no chão, jogando a bunda pro alto Coloca a mão no chão, jogando a bunda pro alto E joga a bunda pro alto E joga a bunda pro alto E joga a bunda pro alto Tomando vale de ação Vai, joga a bunda pro alto E joga a bunda pro alto E joga a bunda pro alto Tomando vale de ação E joga a bunda pro alto Vai, 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 vai E joga a bunda pro anjo E joga a bunda pro anjo E joga a bunda pro anjo Devagar, devagarinho, vai descendo até o chão Vai descendo, vai descendo, bate, bate Coloque a mão no chão, jogando a bunda pro anjo Coloque a mão no chão, jogando a bunda pro anjo E joga a bunda pro anjo E joga a bunda pro anjo Formando o vale de ação E joga a bunda pro anjo E joga a bunda pro anjo E joga a bunda pro anjo Formando o vale de ação E joga a bunda pro anjo Ok. Não sei como derrotar Aprendi nos filmes pra te usar O certo é cruel De quem sabe o que é E o tanto planejado pra te impressionar Talvez a visita um dia Vamos encontrar luz Não posso compreender Não fazem o meu peito A minha aparição Será que eu não Acho que é só nós fazemos a televisão No dia para só alguém me ver Mas acontece isso Dos cinco dias E aena medir E o tanto planejado A renda um pouco A fórmula do amor A renda um pouco A fórmula do amor A renda um pouco A fórmula do amor A renda um pouco A renda um pouco O que é que eu posso exaltar? Pra me ajudar, aprendi um vídeo com o dia usar Com certo a curar, de pensar me ligar Em tudo que sai, eu vou te conquistar Eu tenho um lugar, mas quem vai dançar Eu não posso compreender, por causa de dúvida Ao meu coração, não sei o que eu amo As coisas que eu faço, vocês vão ser avisados Eu jogo o charme, alguém me vê lá Com destinos, mas não sei porquê Se eu não perdi, não tá aí O que foi que eu entrei? Aí me encontro com a forma do amor Aí me encontro com a forma do amor Aí me encontro com a forma do amor Com a forma do amor Oh, oh 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 ben Ah, oh oh ben Tell me to me to me to me to me to me to me know E aí De porchar a minha amiga e nada acontece Você que me recebeu de um detalhe Quando eu tô em meu e aí Aí nem do outro papamos no lado do amor Aí nem do outro papamos no lado do amor Amém. 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 Meu chão é você, mesmo quando fecho os olhos posso te ver Eu corro por o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluções do Baixôra eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem a senha A gente vai cantar alguém que gosta Por que me resgatou, por que me trouxe aqui Por que me queres Deus Tanto assim, se contra o céu peguei E contra ti também, minha vida eu destruí Comer, por que me queres tanto assim Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Eu vou te envolver em meus testes No manto da minha glória Eu vou fazer de ti vazio de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Filho, Deus é só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero ser teu Deus Hoje eu te amo tanto assim? Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero ser teu Deus 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 E aí, galera, vocês estão assistindo a brand-new Chris Brown T-Pain. Você já ouviu aqui primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí